Olá pessoal estamos aqui de volta mais uma vez trazendo para você mais um vídeo trazendo para você mais uma informação do INSS se você não é inscrito aqui no canal clica aqui abaixo se inscreva deixa aí o seu like deixa aí o seu comentário e se puder compartilha aí o nosso vídeo e vamos para a informação que diz assim novo aumento de salário veja o reajuste notícia envolvendo o reajuste do salário mínimo caiu como uma bomba para os beneficiários uma notícia importante sobre o salário caiu como uma bomba para milhares de brasileiros e causou uma certa decepção em aposentados e em pensionistas a informação diz respeito ao novo valor da renumeração acontece que a secretaria de política econômica que é o órgão do ministério da economia publicou dados que deixaram os brasileiros bastante preocupados nos últimos dias o fato é que o novo boletim macro fiscal expôs que o salário mínimo deve sofrer um reajuste de 4,48% passando o salário de mil trezentos e vinte para mil trezentos e setenta e nove apesar do crescimento muita gente se decepcionou com a notícia visto que acharam o acréscimo muito baixo só que o governo lula prometeu dar um aumento real acima da inflação para os brasileiros todo ano e o salário pode subir mais de uma vez por ano ou seja como aconteceu nesse ano que o salário teve dois reajustes o salário o salário no dia primeiro de janeiro pode chegar esse valor e também pode subir novamente e tem um projeto de lei que pede o aumento de salário para mil quatrocentos e quarenta e quarenta e um reais dando aí o brasileiro o ganho real acima da inflação e o salário máximo que é o teto do INSS ultrapasse aí a casa dos oito mil reais esse projeto está sendo votado e caso receba aprovação o salário terá esse novo aumento né e esse aumento de salário serve tanto para aposentados e pensionista do INSS quanto para quem é trabalhador com carteira assinada né que é o grupo CLT também serve como base então vamos aguardar mais informações do governo respeito aí do novo salário que pode chegar até mil quatrocentos e quarenta e um no mínimo que é o salário mínimo e o salário máximo que é o teto do do INSS ultrapasse aí os oito mil reais do INSS ultrapasse aí os oito mil reais do INSS ultrapasse aí os oito mil reais